Oi, pessoal! 2019 chegou e o palavrão Língua e Texto voltou pra abraçar você e seguir juntos aí neste ano que se inicia. Gordô, roda a vinheta! E pra começar a nossa conversa, gente, de 2019, eu vou tratar de um assunto, de um tema que não fica circunscrito a um ano somente, nem ao ano passado, nem ao ano que se inicia, mas é um tema perene, de construção de alteridade, ou seja, da nossa inserção como indivíduos, mas na visão, na percepção de se colocar no lugar do outro em sociedade. Porque eu estou dizendo isso quando nós vamos tratar, na verdade, de acordo ortográfico, convenções ortográficas, porque tem dois fatos que suscitam aí a percepção do comportamento social em relação à língua. Neste 2019, que nós temos 10 anos do último acordo ortográfico de que o Brasil faz parte, da assinatura e da vigência dele, nós temos certamente muito a refletir sobre ortografia, alfabetização, sobre também convenções ortográficas e que tais. Bom, dois fatos se ligam nesse sentido. Um deles, aqui no Brasil, no final do ano, um prestador de serviços de uma prefeitura acabou virando muita notícia, muito assunto na internet, nas redes sociais, ao final do ano, quando, ao cortar a grama de um canteiro municipal, quis escrever uma mensagem de Natal e escreveu um Feliz Natal com S. Bom, pessoal, por que isso tem a ver com a alteridade e com o comportamento social? Porque, é claro, ele virou meme, virou piada, virou escracho. Olha, gente, tem que ver muito bem como é que a gente faz essas coisas, como é que a gente lida com a confecção da piada e com o uso dela, principalmente quando a gente tem alguém vulnerável nesse sentido. Depois, ele veio ao público e disse, olha, não é porque eu quis, viu, é porque, de fato, né? Então, a gente percebe toda a questão, todo o sistema social e escolar de alfabetização e a sua falibilidade aí, porque ele não sabia e ele se deu conta, disse que depois que tinha escrito com S. Bem, tem uma série de questões envolvidas aí e, para tanto, eu gostaria de fazer aqui uma sugestão, pessoal, também, ó. Chama-se Analfabeto, Problema Social e Desonra Social. Isso aqui é um pedaço, faz parte de uma pesquisa já bastante duradoura, da antropóloga Tatiana Arnaud-Sipniuk. E ela trabalha muito com essas questões relacionadas à percepção do outro, ao enxergar o outro e o processo de analfabetismo e de tentativa de minimização do analfabetismo no Brasil, principalmente pelos programas de educação de jovens e adultos. De outro lado, gente, então, quando a gente pensa, às vezes, nessas coisas, diz assim, ah, mas é bem coisa nossa mesmo, né? A gente não sabe escrever, a gente isso, a gente aquilo. Bom, vou contar só um fato curioso aí, para a gente perceber que questões ortográficas são um calcanhar de Aquiles, gente, em todas as sociedades, viu? Que lidam com ortografia, obviamente. Em Bolonha, na Itália, neste ano, em dezembro, resolveram fazer uma homenagem ao Lúcio Dalla, que era um cantor bolognês e que fez a música chamada, dentre outras, né, chamada Lano che verrà, o ano vindouro, o ano que começa, o ano novo, né? E nessa música ele faz toda uma coisa aí, irônica, de dizer, ah, vai ser três vezes Natal, vai ter só festa todo dia, vai ser só coisa boa. É uma ironia, porque, na verdade, ele está chamando a atenção na canção para dizer assim, ó, se você não muda, não é o ano que muda, que ajusta tudo para você, viu? Se liga, né? Bem, resolveram colocar na rua, que sai da Piazza Maggiore, em Bolonha, todos os versos da canção iluminados, ficou lindo, gente, na Via da Zélio. E aí, o que acontece? Também, o Corriere della Sera, que é um dos jornais, se não o maior jornal, de maior circulação na Itália, noticiou, né, a colocação e foi tudo bonito e o pessoal elogiou, mas, já, já, logo em seguida, o pessoal disse, ó, tá legal a homenagem, mas que tal? Vamos arrumar os erros ortográficos que tem aí nos versos da canção iluminados? E o mais gritante que eles diziam, gente, é um acento apostrófico, que nós não temos em português, mas que mudaria a palavra aí do pó com acento apostrófico ou do pó com acento grave, mudaria o significado, né, muda em italiano. Bem, então, esse é só um exemplo, gente, pra dizer assim, olha, questões relacionadas a convenções ortográficas são, sim, um problema seríssimo em sociedades mais ou menos alfabetizadas, nas menos alfabetizadas são um problema maior ainda, né, e a gente pode ficar bem atento a isso e entender como é que pode se colocar e melhorar essas situações, individual e socialmente, individual e coletivamente, viu? Então, primeiro tópico aí de 2019, pra gente refletir, convenção ortográfica e as mudanças estruturais que a língua, porque a língua passa ao longo do tempo. E eu vou deixar, só pra você perceber também, uma questão relacionada aí às mudanças de estilo, ou às diferenças de estilo, que é um trecho de texto que, inclusive, caiu no Enem já em 2014 como base pra questão, pra uma questão de linguagens, do professor Círio Pocente, que ele diz aí, né, que diz, olha, não é que a escola não tem que corrigir, ele diz, ao contrário, a escola precisa, sim, ensinar a norma padrão. Agora, a questão é, existem vários estilos de norma padrão pra cada momento em que a gente vai usá-la, inclusive, ou pra cada conjunto de momentos. E isso é um tema pra outra discussão, outra conversa nossa sobre os estilos de utilizar a língua. Agora, no quesito acesso à alfabetização, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, viu, pessoal? Um beijo enorme, tudo de bom em 2019 pra todos nós. E, olha, se você é sazonal aqui no Palavrão, fica frequente, viu? A gente vai produzir muito conteúdo bacana. Então, segue a gente, curta e comenta, compartilha, dá aquele joinha e conversa conosco e mostra pra todo mundo. Um beijo, gente! Até logo! Tchau, tchau!